Obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar os restantes deputados, naturalmente o Sr. Professor José Guerreiro e o Sr. Engenheiro Fernando Carrilho, a quem agradecemos com abração e a explicação. E eu, antes de passar às perguntas, não resisto, digamos, a fazer um primeiro comentário que tem a ver com o tempo, hoje não podia deixar de ser do tempo, mas uma passagem para a questão da sismologia. É que, injustamente eu acho, todos nós achamos que se falham muitíssimas previsões meteorológicas, mas o primeiro comentário do Sr. Professor diz isto, foi algo do género, é que a nossa capacidade de previsão ao nível sismológico não tem nada a ver com a nossa capacidade de previsão com o tempo. E, portanto, eu acho que este exemplo é decisivo para conseguirmos explicar à população de que é que estamos a tratar. Estamos a tratar de um assunto que, digamos, fazer previsões meteorológicas com algum rigor é facílimo. E, portanto, este comentário, acho que é um comentário importante também para percebermos que nós ainda não somos o homo Deus capaz de prever tudo. Duas ou três questões que gostava de fazer, percebendo naturalmente que a vossa missão não está ligada à segurança, ao reforçismo estrutural, e, portanto, isso tivemos já várias audições, mas há aqui uma matéria de base que é a rede sismológica, os aerómetros e tudo o que nós temos em termos de informação. E um dos problemas que nós temos muitas vezes é até fazermos um investimento, e estes investimentos são muito tecnológicos e pressupõem um investimento inicial, pressupõem uma capacidade de manutenção e uma capacidade de atualização. E, portanto, a primeira pergunta que eu deixava é como é que estamos nesse aspecto, ou seja, fomos fazendo investimentos ao longo do tempo, temos feito os investimentos adequados e temos conseguido manter esta rede a funcionar e sendo testada com frequência. Eu recordo-me há uns anos de uma barragem que tinha uns acelerómetros instalados e, a determinada altura, ocorreu um pequeno sismo no norte do país e não se mudou nada porque faltava substituir as pilhas, o segundo nome de outros tempos. E, portanto, esta questão da manutenção é uma questão muito importante. Outra questão que aproveitava para, digamos, perguntar e deixar-me ficar satisfeito ou não, nós temos tido aqui muitos debates, especialmente com colegas dos assessores, sobre o cabo submarino e sobre a possibilidade, muitas vezes, do debate serem smart cables ou não. Eu deduzi aqui que isso parece estar estabilizado. Digamos, a questão de se vai ser em 2026, eu concluiria isso ainda numa promessa, mas que não chegava a vocês. Imagino que vocês terão essa vontade, mas, portanto, deduzo que podemos estar tranquilos quanto ao facto de terem conseguido convencer os decisores políticos, não são vocês, da importância e isso já é irreversível. Duas últimas questões. Uma questão é a elaboração de cartas de perigosidade sísmica e, digamos, de alguma forma, o planeamento e ordenamento do território, de forma a escolhermos zonas em que a perigosidade fosse menor. Se vocês, os senhores, contêm alguma interação com os municípios, conseguem chegar a eles, e eu aqui também percebo que da vossa parte é completamente diferente a interação com o município como Lisboa, pela sua dimensão e pela proximidade, ou com os municípios como um todo do país. Esse é um aspecto muito importante. E a questão dos sistemas de alerta precoce, digamos, como é que nós comparámos com os restantes países europeus? Eu julgo que comparamos seguramente mal com o Japão, mas, de facto, o povo japonês é muito mais tecnológico que nós e, por outro lado, felizmente, não temos os perigos deles. Mas era importante que soubéssemos como estamos e como comparámos com países europeus, particularmente os países do Sul, que são os que têm uma sismicidade semelhante com a nossa. E ficávamos por aqui e agradecendo a tolerância da Sra. Coordenadora.